Bom dia, presidente, deputado Otelino, senhoras e senhores, deputados e deputadas, imprensa, amigos da galeria, funcionários dessa casa, internautas, telespectadores da TV Assembleia. Subi a esta tribuna hoje para começar com uma pergunta que acredito seja um pouco pertinente. Como é que um simples padre pode criticar Deus na Terra, deputado Andréa Moura? Como é que um simples padre pode criticar Deus na Terra? Flávio Dino, deputado, não é Deus. Ele, com letras minúsculas, é humano e todo ser humano erra. Mas a virtude do ser humano é admitir o erro, é pedir perdão. E Flávio Dino precisa se desculpar por ter humilhado, por ter diminuído quem, aí sim, crê no verdadeiro Deus, que é o padre Roberto, da pastoral carcerária. Flávio Dino humilhou, disse que o padre recebia mensalinhos. Ora, governador Flávio Dino, o padre Roberto trabalha há oito anos em Pedrinhas. Seu governador, o senhor ao menos já foi a Pedrinhas? O senhor ao menos já passou um dia em Pedrinhas? O senhor ao menos sabe da realidade de Pedrinhas? Não sabe, mas o padre Roberto sabe. O padre Roberto recebia pelo governo do Estado, recebeu até março. Hoje saiu, e quem recebe hoje é outro religioso, que está no seu lugar. Padre Roberto trabalhava, diferente dos mensalões que o governador Flávio Dino paga para lideranças políticas. Então, governador Flávio Dino, respeite a Igreja Católica, respeite a pastoral, respeite o padre. Faço aqui um desafio ao governador Flávio Dino, que ele passe um dia em Pedrinhas, junto com os presos, ao invés de ficar fazendo politicagem na rua, andando de um palácio a outro para dizer que a parceria entre prefeitura e governo está estabelecida. Batendo uma traca no boi para dizer que não usa de mordomias, mas, ao mesmo tempo, tomando champanhe no Palácio dos Leões. Por que o governador Flávio Dino não passa um dia ao lado do padre Roberto, em Pedrinhas? Porque ele se considera Deus, ele se considera Deus, mas ele, com letras minúsculas, não é Deus. Ele é um simples humano, que erra, errou e tem que admitir que errou. Tem que admitir e tem que ser humilde. Tem que admitir que neste governo, em seis meses de governo, não deu tempo ainda, por que ele não fala isso? Não é muito melhor do que acusar os outros de ganhar mensalinho? Com um telhado de vidro maior do que esse plenário? Com a folha de pagamento do governo, cheio de mensalões? Por que ele não fala? Por que ele não rebate de forma técnica? Eu, até porque, com certeza, outros governistas, que amam falar do passado, vão usar a tribuna para falar do passado. Eu não gosto de falar do passado, mas eu vou só pontuar uma questão aqui. Quem foi secretário no governo Zé Reinaldo foi o irmão do Flávio Dino, Sálvio Dino Júnior. Quem foi secretário no governo Jackson Lago foi o Rídice Vidigal. Quem foi secretário nos primeiros governos Rosiana foi o competente ex-secretário e hoje deputado estadual Raimundo Coutinho. Vamos falar do passado, deputado Otelino? Podemos falar do passado. Mas nós não podemos esquecer do presente e nem trabalhar para o futuro, porque é por isso que nós estamos aqui. Gostaria de utilizar os cinco minutos da liderança, por favor. Mais cinco minutos sem a parte. Muito bem. Então, vamos a ações práticas. Gostaria, em primeiro lugar, de subscrever a nota de solidariedade da deputada Andréa Murat. repudiando e, ao mesmo tempo, nos solidarizando com o padre e com a Igreja Católica. Segundo, gostaria aqui de solicitar a Comissão de Direitos Humanos desta Casa. Entrarei com requerimento para fazermos uma audiência pública convocando a Igreja Católica, a Comissão Arquidiocesana de Justiça e Paz, Arquidiocese de São Luís, Governador Flávio Dino, o secretário mineiro da Cacerária, sei lá qual é o nome dele, o Luiz Antônio Pedrosa, da OAB, e todos aqueles também que assinam a reportagem que foi feita pela revista Carta Capital. Vamos fazer uma discussão, uma discussão democrática, para sabermos quem está falando a verdade e quem está mentindo em toda essa confusão de Pedrinhas. Eu acho que Pedrinhas foi responsável muito por Flávio Dino hoje ser governador. foi muito responsável pelo desgaste do governo Rosiana Sarney. Foi muito responsável pela eleição de Flávio Dino. Então, merece 100% da atenção desta Casa. Vamos chamar todos esses autores e atores para fazer parte de uma audiência pública nesta Casa, com a presença dos deputados, para sabermos quem falou a verdade e quem mentiu nesta reunião. Porque, para Flávio Dino, tudo está mil maravilhas em Pedrinhas. Mas como se ele nunca pisou o pé em Pedrinhas? Mas o padre, o padre sim, trabalhou oito anos em Pedrinhas. Tomo essa atitude por também sentir e por também ter o mesmo sentimento que o padre Roberto teve. Nós, aqui da oposição nesta Casa, somos atingidos diariamente com falsas ilações com argumentos desrespeitosos a nosso respeito e ao respeito de nossos familiares. Perseguições. Governador Flávio Dino, junto com a sua tropa virtual, desqualifica o interlocutor para ignorar as críticas que são pertinentes. Estamos cansados disso. Governador, ao invés de desqualificar a oposição, ao invés de desqualificar quem o critica, ao invés de desqualificar o seu governo, ele tem que agir, ele tem que dar respostas claras à sociedade e não ficar na internet acusando os outros com palavras de baixo escalão, palavras como mensalinho para atingir a honra não apenas da oposição, mas também da igreja católica. Muito obrigado. Obrigado.